Oi pessoal, tudo bem com vocês? Canal Tecnologia, Música e Curiosidades trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje o nosso vídeo é para falar que a nossa TV Panasonic Viera, ela infelizmente queimou. Um raio caiu nas proximidades da minha casa e a TV estava ligada na tomada e veio a queimar. Então fica a dica para vocês aí quando estiver chovendo, tire os aparelhos domésticos da tomada porque pode vir a queimar. No dia que queimou a TV, queimou o modem da internet e também queimou o receptor da Sky. Então agora não tem mais solução, eu vim agora do técnico, ela está ali atrás e ele disse que fica inviável o concerto pois queimou duas placas, então o concerto ficaria muito caro e não é viável. Agora somente outra, mas como diz a cantora tem coisa que a gente não perde, a gente se livra. Então fica a dica aí para vocês, tira da tomada os aparelhos domésticos quando estiver chovendo. Agora a solução é só comprar outra, mas brevemente nós estaremos aí com novos vídeos. Qualquer dúvida sobre a TV Panasonic Viera, eu ainda estarei tirando as dúvidas pois eu tenho pessoas do meu ciclo de amizade que tem essa TV e eu posso tirar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a TV Panasonic Viera. É um vídeo rápido só para deixar aí um esclarecimento para vocês sobre o que de fato aconteceu que queimou a minha TV. Então valeu, grande abraço, deixe um comentário, se inscreve no canal e nos ajude a continuar com esse trabalho. Valeu, até mais.